Fala pessoal, essa aqui é a camisa de jogador da Espanha, galera. Saca só como é que fica o corte dela no corpo. Sensacional, não é mesmo? Fala pessoal, eu estive lá na Centauro pra encontrar as camisas da Copa e algumas camisas de time também. E galera, eu encontrei ela, a camisa versão de jogador da Espanha. É a camisa versão de jogador mais top que eu já encontrei de todas até o momento, tá galera? E cara, ela é diferenciada. Vocês viram aí no vídeo da Alemanha, né? Que eu fiz lá a camisa, a camisa lá da Alemanha era G, essa daí é a M, então ela vai ficar perfeita em mim. E cara, a qualidade dela é sensacional, tá? Só que eu tenho que colocar um porém, galera. A versão da Nike eu acho que vai vir melhor e eu vou trazer aqui no canal e vou mostrar tudo pra vocês, tá? Ó, essa parte aí das listas, galera, é um tecido mais rústico, mas eu achei bacana e combina com a camisa, tá? O tecido é sensacional, cara, de pegar, ele é meio 3D, assim. É bem bacana, você vê aí que tá na parte de trás da gola também. É legal demais. A gola em si é massa, galera. Vocês viram aí que na frente tem uma telinha de um material muito bom também. E a gente, galera, vê no geral que realmente é uma camisa de muita qualidade. É bem diferente da camisa versão de torcedor, galera. Você consegue notar a qualidade da logo, tá? É um silk muito bonito. Ele não é um silk, assim, de um soft touch, né? Não tem um toque legal, assim, não, que nem tem as camisas da Nike. Mas é um silk bacana. A gente vê aí que ele não passa pro lado de trás. Ele tá só na parte da frente mesmo. Ele também não tem um alto relevo tão grande, né? Ou seja, é um silk bem fininho mesmo. Na parte da manga a gente não vê nenhum tipo de diferenciação, não. É só as costuras mesmo que são muito boas, né? Segue o mesmo material ali, meio que 3D. A parte de baixo da manga, cara, achei muito legal. Uma parte pra transpirar ali mais efetiva, né? E acompanha, assim como na camisa da Alemanha, né? Acompanha também as listas da bandeira da Espanha na parte lateral e na parte de baixo. Sendo que no meio ali é mais fininho, ó. A gente consegue verificar que não tem o tecido 3D no meio. Mesmo pra pegar a silcagem do nome e do número do jogador. Ou seja, galera, uma camisa diferenciada, cara. Sensacional. E 600 reais. O que você acha, galera? Acha que vale? Acha que não vale? Eu quero ver seu comentário. Aproveita e também me diz o que você mais gostou na camisa, galera. Olha só. Eu mostro aí a logo, né? Como é que ela é. A gola que tem a bandeira da Espanha. Qual o detalhe que você mais gostou. Eu realmente, pessoalmente, gostei muito do tecido, galera. Que acompanha ali toda a camisa. Achei um tecido legal. Ah, galera. Ali eu mostro também a tag que vem nela, né? Que vem aquele tecido diferenciado. Que é o Heart RDY. Não sei lá como é que fala. Que é o tecido que tem só nas camisas autênticas, né? Que eles chamam assim as camisas versão de jogador. Camisa autêntica da Espanha. Que é esse Heart RDY, galera. Acha que vale a pena, galera? Eu tô doido pra comprar uma camisa versão de jogador. Essa da Espanha é a melhor da Adidas. Com certeza, galera. Fala, pessoal. E essa aqui é a camisa de jogador da Espanha, galera. Saca só como é que fica o corte dela no corpo. Sensacional, não é mesmo? Cara, essa aqui. A outra da Alemanha eu fiz tamanho G. Essa aqui é tamanho M. Então essa aqui se adequou muito melhor ao meu corpo. Mas, cara, eu quero que você comente aí pra mim. 600 reais? Será que vale? É uma salgadinha, né? Mas, galera, comenta aí embaixo. Deixa o like. E se inscreve aí no canal. Me fala. Vale a pena ou não vale? Será que eu compro? Fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho